salve salve família salve salve na área trazendo mais um videozão aí pra vocês mais um videozão aí de poké x games família e hoje família estamos aqui no servidor wind eu queria já deixar já perfeita e para mim mostrar pra vocês aí como é o pau chardês do level 150 tá deixa eu mostrar aqui estamos 153 tá família porém eu não fiz absolutamente nada no outland tá eu fui tentar caçar lá estava level 150 eu morri pros pelos swine porque eu ainda não tinha terminado a task de clã na verdade eu tava no primeiro ranking ainda então não tinha defesa do 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 ranc 5 acabei de terminar o ranc 5 tá eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui bem certa tá quando você pegar leva 150 que você terminar sua task de clã você tem que tá leva 150 para fazer isso tá família deixa eu mostrar que muita gente não sabe disso beleza às vezes você acabou de criar aí no joguinho tá brincando não sabe é realmente como que é tá então vou mostrar aqui pra vocês vocês vão vir aqui no seu clã tá todo o clã tem isso beleza é um pouco de leg família nós precisou é parar de ficar donatando aí comprando de mim comprar um pc isso sim primeiro de tudo família você vai falar com essa menininha aqui ó pegou 150 vai falar com ela ela vai te entregar esses autotox eu já fui na maioria das outras lentes eu só fui lá pegar o tp tá para conseguir dar tp para ficar mais rápido para a gente caçar beleza e o que você vai fazer esse vai vir aqui ó você fez todas as taxas de campo pegou seu seu ranking master ali beleza que você vai fazer família você vai vir falar com esse cara aqui ó ele vai pedir para que você você ajude o ash como assim família lá na outland sul eu vou dar tp para lá para mostrar para vocês vocês vão ter que ajudar o ash a no que isso aqui é os preparativos para mine quest tá então o primeiro você tem que falar com o npc aqui tá o npc do seu clã não precisa ser de vulcânico específico tá bom se você for vulcânico você fala com ele se você não for você fala com outro beleza você fala com o do seu clã tá mas é aqui o npc e já pede aqui os autotox aqui com a taia tá se eu não me engano ela dá 750k de xp é só entregar é muito simples tá vamos dar tp aqui para lá para vocês verem deixei deixei até aqui já certo o tlende sul de beleza já temos aqui nela tá vou mostrar para vocês aí bem certinho para vocês não ficarem com dúvidas tá que muita gente aí como voltou a jogar começou a jogar agora não sabe o que é isso tá quando você pede lá a task lá para entregar os autotox você entrega com esses npcs aqui ó ó olha que simplesinho família todos eles vai te dar 50 revives tá então já dá uma forcinha aí é só entregar só falar isso mais nada tá falta do outland norte se eu não me engano é bem de boinha tá bem tranquilo tá beleza chegamos aqui o que você vai fazer primeiro de tudo família isso aqui lembrando aí que é vídeo voltado aí para quem faz muito tempo que não está jogando para quem nem chegou nesse nível para quem veio de outro jogo dá um raio aqui para você pegar o teleporte do o da outland tá dá um raio aí beleza aí você vai falar com esse npc aqui ó o alf ele vai pedir para você matar é 200 elders tá 200 ou 250 elders 250 é porque a música defende o artefato quais são esses são os elders tá família quanto antes você fazer melhor beleza faça o que é do seu clã que é mais fácil tal que o counter do seu clã que você consegue matar esse aqui pede para você matar dois mil poucos como a gente falou com o vulcanic esse master lá a gente vai conseguir falar com o eixo ó ele vai liberar para que a gente possa pedir as tasks família como os treinadores ali do lado de fora tá para ajudar ele a meio que não deixar a outra lente ser corrompida pelos pokémons aí estão fora de controle está tão então basicamente é isso aí beleza eu falei com ele agora toda o time de família toda o time tem uns npc zinhos tá toda nessa aqui é para você fazer os pokémons de ice ó tá lá 50 cloisters 50 pelo swine 50 jeans 50 deu gols vamos sim que a gente vai ajudar ela vamos matar esse se deu gols que está aqui cadê ele a árvore está em cima não dá para ver né família um tirado aqui beleza bom então família é basicamente é bem de boa tá não é difícil beleza vocês vão conseguir fazer bem suave tá é o meu conselho para você se você for vulcanic tá você é vulcanic beleza não vai pra pra megane ou logo de cara tá não vai para megane ou porque elas são muito fortes caça nos deu gong primeiro deu gong pelo swine tá cuidado com pelo swine porque ele dá fissure eu fiz um olho ali eu vim fazer a task de cano tava no primeiro clã ainda tinha que matar ele né tava no primeiro tava no segundo não tava no primeiro tava de camerupe tinha que matar o o pelo swine e eu lurei um set três deles deu fissure eu morri eu nem vi o pokémon tal porque eu vou simplesmente com o duro beleza você que é vulcanic logo no começo ali não vai pra pra a megane ou tá porque elas batem muito muito no começo tá você vai conseguir vim agora se você vier aqui para o time de sul fazer essa parte aqui dos pokémons de gelo pelo menos os deu gongs é super de boa tá família os lures são bem tranquilos tá você vai conseguir fazer bem tranquilamente tá deixa eu usar um bairro aqui vai conseguir fazer bem tranquilamente eu queria trazer para vocês aí para vocês verem na íntegra aí o a gente já caçando já no outland tá errei um pouco aqui do cd mas normal como sempre né deixa eu sair de perto vocês vão ver a família que ele bate tá ele bate bem porém família não é aquele dano absurdo igual a megane não dá tá então é vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer ali bem tranquilo tá é não vai ter aquela chance de você morrer devido as megane não bater muito tá os deu gongs eles são bem fortes porém o pelo swine vocês conseguem matar de boaça só tem que tomar cuidado porque eles batem muito tá então eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês da hant de pelo swine que eu acho a melhor hant para você que tá levo 150 tá em vez de você ir para megane tá ou então se você quiser ficar aqui nos deu gongs vocês estão vendo aí é o meu porque montar mais 70 tá família pô eu não vou ter um porque eu mais 70 eu super entendo tá família vou usar um eleixãozinho aqui só para finalizar mesmo só para mostrar para vocês eu super entendo tá se o pokémon não tiver mais 70 vai dar um pouco de trabalho sim sem dúvida deixa eu ver se eu já capturei deu gong família eu não me lembro já capturei tá então vai dar um pouco de trabalho sim família você vai ter trabalho no começo tá o meu taipulose ele tá mais 70 de ataque 6 tá e mesmo assim eu não tô finalizando porém família tá aqui a jogada da jogada se você vier com o pokémon mais 30 de boost 4 você já finaliza tá bom pô eu mas o boost bate mais que o ataque em leves menores sim tá agora a hora que você já tiver level 300 400 ali o ataque é bem melhor porque aí ele dá força no pokémon não baseado no boost tá e aí o o boost não faz tanta diferença nesses leves beleza ó viu que a sopa correu puxou pouco bateu revive volta é muito tranquilo coisa que na megane ou nos venossauros você não vai conseguir fazer tá a will mas vai ser dois revives não tem problema família o que importa é você não morrer e tem que ficar pagando blés aí beleza é bem de boa vou dar uma volta aqui na hant vou dar uma voltinha só para vocês verem que é tranquilo não vai aqui para o sul tá família aqui é só para direitinho aqui ó largou na direitinha aqui já era tá não faz aqueles lures é cabulosão querendo lurar muita coisa vai na calma vai no seu tempo vai na tranquilidade tá ó o açô tá beleza volta revivão vai lá de novo sem pressa tá eu acho uma das melhores antes para você que pegou leva 150 igual eu aí eu tô 153 é a primeira vez que eu tô caçando aqui caçando mesmo tá na calma de boa é a primeira vez então para você que pegou acabou de pegar o nível 150 aí essa vai ser a melhor pegada tá a will mas o lute da megane é melhor realmente se de bag e as livres você vende muito muito bem mesmo porém família a chance de você morrer é altíssima porque elas batem muito tá com o livro storm de longe lá o livro storm não aqui é tipo o livro storm eu não lembro agora o nome da magia correto porém bate muito tá bate muito mesmo então toma bastante cuidado ó a gente de de valor vocês podem ver que foi bem safe ainda mesmo porque não morrendo time com por isso que eu falo aqui é a melhor pegada para você que acabou de upar o level 150 tá vulcanic beleza a mas eu tenho arcanine que nem eu tenho meu arcanine tá mais 70 de ataque 6 é ataque não def 6 ataque 5 então não consigo usar a família eu comprei já os pokémon já específicos aí para nw para mim não ter que ficar depois gastando dinheiro trocando réu de tal que é mais fácil você comprar um pokémon já feito do que você meio que o pai ele tá família aí ó beleza vem um pouquinho para cá você não vai morrer aqui amigo dá para tirar um pokémon se quiser todos eles não vai bater o cd aí o ice shirt aí de uma vez tá então então é bem suave tá família dá para caçar tranquilamente tá queria mostrar para vocês para vocês terem mais ou menos uma ideia tá que dá para você fazer tá você precisa só matar os 50 pokémons ali da que a Lorelei vai calor ele aí pede tá é bem de boa tá deixa eu puxar ele mais para cá é bem de boa tá mata os 50 pokémons quiser meter uma berry de ice aí no começo super aconselho tá coloca sim que vai dar um uma ajuda aí tremenda aí tá na sua gameplay beleza coloca porque ajuda a família as berries é a única coisa aí que vai te salvar da morte aí sem sem sombra de dúvida tá isso com toda a certeza tá bom eu não trouxe tá eu não queria gastar porque eu sabia que eu posso ficar correndo tá indo e voltando indo e voltando por ser gelo é bem mais tranquilo o dp aqui do lado tá é só você ir ali dá um raiz a vida baixar muito beleza pô eu vou fazer isso até que leve o família acredito que até o 160 tá até o 160 infelizmente você vai ter que ficar fazendo isso aí de vai e volta tá na megane você talvez talvez consiga finalizar o problema família que lá lá a ganância fala mais alto sempre você vai tá fazendo Lurie ali às vezes vai ter já três quatro bicho no Lurie você vai querer o lacinho lurar nossa dicção perfeita né você vai querer querer lurar 5 6 8 10 e aí onde você vai de bala tá é sempre assim então por isso eu prefiro fazer aqui você já vem para cá faz as casinhas tá mesmo que você gasta dois três revives tá já faz a task beleza falta quanto de alguns três de alguns então é bem de boa vocês viram que eu dei uma voltinha sofa melhor bem tranquilo tá na minha opinião tem muito melhor tá vocês viram que ele bate ali um cd de água ele só bate esse cd de água tá é um cd específico aí que ele bate de água beleza outra coisa que eu queria falar para vocês família sempre sempre elixirzinho tá se você trouxer aí vai te salvar muito nas antes beleza pô eu mas eu não queria ficar gastando tanto família vale a pena tá vale a pena aí por uma eventualidade aí você deixar de morrer ajuda muito tá ajuda muito mesmo na sua noite tá é uma coisa que você você infelizmente aí vai ter que ficar sendo é vai ter que se acostumar a fazer tá é tem muita gente que vai escrever aí é que não não vira não vale a pena que é gasto à toa família faça tá faça e use os porque isso vai evitar de você morrer tá eu já morri por não ter o elixir na bolsa tá tinha no dp e não quis levar porque não queria gastar e morrer beleza às vezes o seu pouco como ele é explodido se você tiver o elixir ali para bater o elixir de vida o elixir de death dá um adianto enorme 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 claro enquanto você tiver fora da nw família sim é mais difícil de fazer os elixir está lá eu pôs uma acestone beleza enquanto você tiver fora da nw sim é mais difícil de fazer a outra acestone a partir do momento que você já tiver caçando na nw família você vai fazer muito fácil tá porque você vai dropar bastante essência dá para você trocar com o pessoal mas isso vai ser um vídeo aí para uma outra hora tá quando a gente já tiver no level aí da nossa queridinha nw beleza puxamos batemos full sai de perto para não dar ruim um bate revivinho sobe já era família é isso aqui que você vai fazer tá então no começo aí na minha humilde e sincera opinião aí é a melhor hunt são essas antes de gelo porque você consegue correr absurdamente nelas tá que estão vendo aqui que está marcando ali dois mil pokémons tá muita gente não sabe o que é isso isso é a daily semanal que você pede na outland sul tá tem que vir aqui na outland sul pedir não lembro se nas outras dá para pedir tá eu acho que é só na sul que pede a daily semanal que é de matar dois mil pokémons enquanto você tiver level 200 menos da mil dá um cacá e 500 xp tá a partir do 200 mais acho que dá um cacá a partir de não sei que level lá acaba dando 700 depois 500 e por aí vai beleza bom chegamos aqui tá queria mostrar para vocês aí a gente de piloswine família eles batem muito tá vocês vão ver que eles batem bem porém família é muito gostoso caça aqui tá muito gostoso de typlosium é uma hunt perfeita resolver o que a gente finaliza tá o nut dele é um lute que sai bem tá eu não estou de luck tá mas o lute dele é um lute que sai bem eu acho que eu nem peguei ele ó não tem roupa nem peguei ele então seja aproveita e faz só dele quiete aí beleza e família só cuidado tá é pra caçar aqui é melhor vim de typlosium tá o arcanine trava tudo sim porém família você vai tá fazendo os lures hora que você vê que um de um fissure seja puxa já e pau tá para não dá ruim beleza porque família se eles todos começar da fissure não vai dar tempo nem de você se mexer tá matando beleza então viu que um começou da art cake viu que começou da fissure já mata a família família não pensa tá simplesmente mata para não dar ruim aí para você beleza é uma hunt delicinha tá você vai ficar dando a volta aqui eu não marquei no mapa né família eu costumo marcar as antes aí para ficar mais fácil para vocês mas é uma hante delicinha você vai ficar dando a volta aqui ó uma hante muito gostosa dinx é aqui no meio é só descer aqui tá porém vulcânico não tá matando ela mais tão fácil tá acredito que a partir dos 180 família para matar ela lá onde é o fissure ó mata rápido para você não tomar esse fissure tá acredito que a partir dos 180 família a hante ali já já deu para vulcânico caçar tá vocês podem ver aí que mesmo com o meu typlosium de ataque 6 não tava fechando o dano nos aqui deu gong e aqui fecha muito tranquilo família aqui fecha com typlosium é sem ataque tá typlosium de busta typlosium de luck tá porém não fica tão safe assim para finalizar tá mas já fecha o dano você consegue matar talvez vai ter que dar um cd ou outro em um tá um outro que andar mas fora isso é bem tranquilo tá eu gosto bastante dessa hante é uma hante aí que eu particularmente acho muito top tá eu cassei aqui durante muito tempo sendo sem dorão hard tá é uma hante que eu particularmente família amo amo porque eu acho ela uma hante gostosinha de se fazer o pokémon é muito de boa tá só toma bastante cuidado e quanto você enquanto você tiver level 150 é uma hante ousada tá vocês vão falar pô mas por que você é ousada will porque ela é uma hante família que se você buscar você vai morrer tá outra coisa que eu não falei pra vocês aí que eu sempre costumo dizer e não falei peço até desculpas família a minha parte aí sim família é essencial usar berry sim família sim tá enquanto você tiver level muito baixo beleza usa bairro irmão não perdoa nas bairro tá melhor você gastar 20 30k com uma bairro do que você morrer e ter que gastar ali três cinco oito diamonds tá então usa bairro usa elixir beleza Paul e o que nem família eu sempre deixo eu só usei o elixir ali nos de algum pra mostrar pra você que com elixir fecha o dano suave mas não precisa você não vai precisar ficar gastando elixir tá então a minha opinião tá família ó vocês viram veio o outro pulpo cheio pouco sai de perto eu prefiro fazer a hante aqui eu acho ela muito mais tranquila lá olha o tanto que o o time pros vão tomou com o fissure família então toma muito cuidado tá se três der fissure você vai de vala beleza então não deixa ele dar pô Will mas como eu sei se ele vai dar fissura ou não família quanto mais você puxar ele no mapa maior é a chance dele dar tá ele não já chega dando fissure vocês não vão ver ele dando fissure ali de a torta e a roda não é assim que funciona mas quanto mais você puxar ele no mapa quanto mais ele andar maior é a chance ali dele soltar fissure tá então toma muito cuidado beleza aquele lá de baixo lá ó a chance dele soltar um fissure em mim é altíssima tá matamos ó olha como fica o pokémon então família eu acho na minha opinião a hante mais safe pra se fazer estando o level 150 beleza vou ficando por aqui peço humildemente que vocês deixam o likezão família eu vou ficar aqui até um 160 próxima hante que eu vou trazer pra vocês ali aí já vai ser megane um venossauro exciter porque aí a partir dos 160 a gente já fecha o dano pra pra quem não tem ataque no typlosio e é lã que vai ser a partir dos 180 tá família porque eu estou dizendo isso que eu já fui vulcânico uma outra conta e ele não fecha dano é enquanto você não tiver 180 com lã que é 180 família a maioria dos clãs 180 com lã que tá a maioria pra fechar dano vai ser level 180 tá como pokémon se for no dito família e é muito mais foi no chine dito é acaba já sendo bem mais tá então vou ficando por aqui peço humildemente aí deixa o likezão se inscreve no canal peço pra vocês aí coloca aí nos comentários o que tá te motivando atualmente a jogar pxg o que que você anda fazendo aí você e sua galera se vocês estão curtindo o jogo tão curtindo essas novas coisas tá que que você tá fazendo qual o seu projeto que você tá projetando tá fazendo tem um h tá projetando algum shine em algum lugar tá projetando uma mega ou deixa aí nos comentários tá eu vou ficar muito grato em lê beleza e tamo junto é nóis deixa eu matar esse lurizão aqui família antes que eu olha lá onda no heart cake ó olha a doideira família ai papai por isso que eu falo delixir família não mosca tá família tem elixir usa meu irmãozinho usa senão você vai de vala tá viu ali família que tinha um vindo pra cá se o pokémon morre aqui não ia dar tempo nem de eu falar oi do lado de cá que eu ia tomar uma só na beça beleza então é isso é nóis deixa o likezão se inscreve no canal valeu e fui família